Música Terceiro e último bloco do programa, agora falando um pouco sobre a profissão que mais tem crescido, um país que está com um crescimento que nem o Brasil, a gente vê o crescimento das cidades, o crescimento aqui da nossa região, prédio em todo lado, Copa do Mundo, Olimpíadas do Rio de Janeiro, e nós temos uma vinculação muito forte na área de eventos da FenaVit Fabricom com o CREA, e eu trouxe aqui Robson Soares, que é engenheiro eletricista, mas que também é inspetor do CREA no Vale do Itajaí, e também delegado do Sindicato dos Engenheiros do Vale do Itajaí. Robinho, primeiro, boa noite, obrigado por estar aqui no programa, né, vamos conversar sobre alguns assuntos hoje, eu queria que você me falasse um pouquinho da valorização do engenheiro, até eu recebo muito de engenheiro aqui, o presidente do CREA já esteve conosco diversas vezes, o pessoal da área de engenharia, o pessoal da IAMVE, alguns falam do crescimento do engenheiro, mas num ano desses de Copa do Mundo, em que se valoriza muito o crescimento da cidade, você está vendo a valorização do engenheiro? É, Júlio, boa noite inicialmente, boa noite a todos que nos acompanham nesse importante programa que leva à cidade uma série de informações, uma série de questionamentos, e que é importante para que todos possam conhecer os vários lados de cada situação, e em especial hoje poder abordar um pouquinho sobre os engenheiros, né. Eu sou inspetor do CREA, como tu acabou de abordar, delegado do Sindicato dos Engenheiros, e o CREA tem a responsabilidade maior de fiscalizar o exercício profissional, né, garantir de que cada construção, ampliação ou reforma esteja sendo atendido de forma adequada pelos profissionais mais qualificados e habilitados para cada situação. E realmente nos últimos 10 anos a engenharia teve um boom magnífico, seja com a construção civil na nossa cidade, que também cresceu muito, prédios, enfim, tudo isso que a gente acompanha na nossa cidade, Júlio, mas também com o crescimento do Brasil. De forma geral, não só contra a Copa, a Copa é um tema difícil e traumático, no sentido dos custos que estão imensos, que estão sendo realmente realizados, a forma como ela é contratada, as dificuldades do poder público em poder realizar algo mais transparente e permitir à sociedade acompanhar de forma clara esses gastos, realmente são custos que fogem da realidade, ainda mais no Brasil, que precisa de investimento em tantas outras áreas. Talvez você acha que não existe muita incoerência em certas manifestações contrárias a tanto investimento? Naturalmente são investimentos também importantes para o país, são importantes porque o número de turistas, a movimentação, e o que acontece quando você faz as feiras, a Fabricom, ou tantas outras que você realiza na nossa cidade, Júlio, a importância para a economia local. São motivos como esse que geram economia, geram empregos indiretos, indiretos, geram movimentos dos hotéis, restaurantes, táxi, enfim. Tudo isso que você faz com as feiras é o que vai acontecer numa grande situação no nosso Brasil com a Copa e com as Olimpíadas. Naturalmente que os custos têm que ser avaliados, eu imagino que o Tribunal de Contas da União e os departamentos competentes, e os órgãos competentes, tem que averiguar. Se houver alguma coisa que esteja fora do que tem que ser, tem que ser dado no devido encaminhamento. Mas como inspetor do CREA, na realidade local, você tem visto o quê? Hoje as coisas estão sendo bem feitas, estão... Júlio, a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho brasileiro na engenharia pode dar problema, não? Pode dar problema, esse que é o lado ruim, né? Você acaba, vou só ampliar esse pedacinho, vou construir isso aqui, não precisa do engenheiro, não precisa estar qualificado, na prefeitura acaba não encaminhando o projeto, você está sujeito a ocorrer inúmeros problemas. Até mesmo com a demolição do seu imóvel, em função de estar numa área de risco, numa área que não é permitida pela prefeitura, você além de não contratar um profissional, não ter a segurança na sua construção, pode também ocorrer num problema maior ainda jurídico, de ter que até demolir a sua residência, a sua casa, a sua empresa. Mas, naturalmente, que a gente precisa, pela segurança, você bota a sua família dentro de uma casa, dentro de uma residência, ou bota o seu trabalhador numa empresa, a gente precisa contratar as pessoas qualificadas e habilitadas adequadamente para realizar o projeto, para realizar a fiscalização, para o acompanhamento. E isso que temos feito no CREA, o CREA tem seus fiscais, e eu na inspetoria, na verdade, os inspetores têm o trabalho final de fazer o julgamento daquilo que o fiscal faz no dia a dia. Então, o fiscal encontra as anomalias, encontra os problemas, encaminha para que a inspetoria possa definir se vai originar multa, se vai poder encaminhar mais tempo para resolver, ou se vai fazer alguma ação mais enérgica para poder solucionar os problemas. Mas é uma preocupação constante que a gente tem que ter. Mas, quando eu digo jeitinho brasileiro, a gente sempre quer dar um jeitinho, não precisa gastar isso, não precisa gastar aquilo, e acaba, no futuro, pagando muito mais caro. Esse jeitinho brasileiro, pelo que aconteceu já, grandes tragédias aconteceram com prédios e tudo, é o jeitinho brasileiro que tem feito cair prédio? Naturalmente, que podem ocorrer problemas adicionais. 2008, em Blumenau, foi um exemplo claro do que a natureza pode fazer. Mas, as grandes tragédias, com certeza, são problemas da falta de um acompanhamento profissional, da falta, realmente, de um técnico capacitado para poder orientar o proprietário, o profissional. A nossa região, ela é, então, mais precavida? Ela é mais preocupada, né? Precavida porque tem mais fiscalização? Ou porque o pessoal da região aqui do Sul é um pouquinho mais... O nosso povo é muito preocupado com as situações da legalidade. Isso é importante no dia a dia. Mas, naturalmente, também tem inúmeras situações que acabam infringindo as leis federais, estaduais e municipais, que dizem respeito às construções, e onde é necessário a presença de um engenheiro. E, realmente, a fiscalização está aí presente, não para punir, mas para garantir a segurança do próprio cidadão, né? Mas punir também. Se necessário, tem que punir, né? Em função da... A legislação obriga que o fiscal e o inspetor tomem algumas atitudes, muitas delas em popular. Qual é que é? Qual é que é? Quando você fala em punir, que ações são tomadas e que poder tem isso? O embargo da obra, multas, né? Que podem ser de inúmeros... Pelo tamanho da obra? Pelo tamanho da obra, pela metragem. Pela importância, pelo tipo de obra, né? Tipo de obra pública, obra... Não, não, o tipo de obra no sentido de ser uma indústria, uma residência, um comércio... Grau de risco. Grau de risco, que é o que vai estar realmente nessa situação. Quando eu não tenho onde conseguir, os engenheiros não os conheçam, eu posso ligar para o CREI, eu posso ligar para a... Como é que funciona quando eu... Eu quero um engenheiro mecânico, nem sempre é fácil. O CREI fica na Rua Timbó, aqui na região central da cidade, pode ligar lá, tem vários engenheiros lá, pode realmente ir até o CREI, o CREI tem vários manuais, inclusive sobre a administração de condomínio, o CREI tem um manual sobre como orientar os síndicos, a melhor maneira de poder solucionar, encaminhar os produtos de condomínio. Então, o CREI está aí para servir a comunidade, né? Eu queria só vincular aqui o teu lado de delegado do sindicato, dando os direitos para ser pentagônico com a área de inspetoria. Como é que você trabalha as duas áreas? O sindicato tem a responsabilidade de defender os interesses do profissional, enquanto o do CREI é da profissão. E no sindicato a gente procura garantir que as empresas realizem, por exemplo, o pagamento mínimo profissional. Tem uma lei federal que estipula o salário mínimo do profissional de engenharia. Então, a gente luta e faz visitas para que as empresas cumpram isso, e principalmente nas eventuais demissões, possa realmente pagar ao engenheiro. Acaba não confrontando, porque o CREI também vai fiscalizar a empresa, ou a construção, no sentido de garantir que existe um profissional responsável por aquela obra, enquanto o sindicato de engenharia vai garantir que aquele profissional está sendo pago de maneira adequada por aquela atividade, por aquela costoria, por aquela obra, por aquela responsabilidade técnica. São atividades que acabam se complementando no dia a dia, apesar de antagônicas no sentido original das suas entidades. Com tanta história que você teve aí, você teve recentemente da vereência da cidade, teve problema, saiu da coisa... O que você pensa sobre todo esse caso, um resumo que as pessoas possam saber? Sobre todo esse problema que houve, vai haver defesa, vai haver retorno? O que você fez a sua vida política para ir para frente? É isso, eu fui cassado aqui em Blumenau, fui também em segunda instância, estamos recorrendo à Brasília para poder retornar ao cargo, o que eu posso garantir é que nesse um ano de mandato em que eu permaneci à frente do Legislativo Blumenauense, trabalhei muito, com muito afinco, para poder realmente representar de maneira adequada a nossa cidade. Realizamos, fui o campeão de apresentação de projetos, e quero aqui dizer que não é projeto de nome de rua, como alguns fazem, são projetos importantes para a cidade, para o crescimento ordenado, qualificado, garantindo a segurança, projetos como a padronização dos pontos de ônibus, garantindo a proteção do cidadão da chuva e do frio. Você, esse caso Cassato, que é ineligível durante oito anos, você tem que idade hoje, Robinho? Tenho 36 anos. 36 anos. Parei 36, já estou arredondando para cima. Então, essa é a luta, então, para mostrar, porque eu acho que é importante chegar ao final da história, não é isso? É importante, né? De uma forma ou de outra, é importante esclarecer e resolver definitivamente a situação, mas o meu desejo de poder continuar como vereador, e é importante frisar, né, Júlio, que ao longo da minha vida, eu sempre tive minhas atividades de engenheiro, como demonstramos aqui, seja pelo CREA, pelo Sindicato dos Engenheiros, ou pelas atividades profissionais que eu tenho como uma empresa no setor. Então, eu sempre tive a saída da vereança, não vai mudar em nada a minha vida financeira, social e profissional, mas é o meu desejo de poder contribuir com a cidade que me acolheu em 98, que me deu as oportunidades de crescimento e de trabalhar, que a gente realmente pretende continuar. É importante também a existência de eventos, como o Fabricom e o Fenabit, que valorizam essa área da engenharia, a área da construção, isso é muito importante, acho que os engenheiros também acham isso, o CREA sempre participa esses anos todos, acho que é importante sempre valorizar, através de um evento, a exposição de produtos e serviços na área de engenharia. Olha, Júlio, as suas feiras são realmente fantásticas, não só para os profissionais da área, como para os moradores da nossa cidade. até porque o CREA sempre foi parceiro, a MUT, a MUT, que é um órgão interno, a IAM, que é a Associação dos Engenheiros, e a Fabricom é do fundamento ao acabamento. Então, estamos lutando. É isso aí, então todo mundo que for participar, e para o profissional principalmente, que tem a oportunidade de ter contato com novas tecnologias, com novas formas de trabalhar a questão, mas o morador da nossa cidade também tem a importância de poder conhecer e poder cobrar do seu engenheiro, do seu arquiteto, de quem participar, algumas alternativas. Recebi Robson Soares, que é engenheiro eletricista, inspetor do CREA do Vale do Itajaí, e delegado sindical dos engenheiros aqui também do Vale do Itajaí. Robinho, obrigado, obrigado também por falar um pouco sobre esse assunto, sei que é delicado para você, mas assim a população quer saber, também quer ouvir a tua... e falar um pouco da engenharia. Eu que agradeço a sua oportunidade ímpar de poder conversar com a nossa cidade, conversar com você um pouquinho, e de maneira alguma não me sinto em momento algum realmente impedir de falar, pelo contrário, eu queria ter a oportunidade de conversar com cada cidadão de nossa cidade, esplanar um pouquinho disso, e tive essa oportunidade hoje e parabenizá-lo mais uma vez por ajudar a nossa cidade realizando eventos de grande importância técnica e principalmente social para a nossa cidade. Antes de ser, eu vou falar com o Robinho para ver se ele vem aqui um dia para a gente esplanar a fundo todo esse processo aí, já que isso é aberto sempre. E eu volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista aqui no programa para você. É uma grande semana, fica com Deus e eu volto semana que vem. Beijo grande, tchau, tchau!